Aconteceu um acidente de trânsito com vítima do Córrego do Turvo, na estrada para Mantenópolis. Aí, ó, a polícia militar registrou a ocorrência de capotamento de veículo com a vítima fatal, tá vendo? O Élica Dias da Silva, 34 anos, nascido em Mantena, ela era moradora de Mantenópolis, que é ali pertinho, né? Que pertence ao Espírito Santo. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, prestou socorro à vítima que havia pegado o veículo e emprestado. Aí, a segunda informação, o Élica estava sozinha e possivelmente perdeu a direção do veículo, né? Vindo a cair num abismo, mas é um abismo aquilo ali, né? O proprietário de uma fazenda chamou a polícia. A vítima foi socorrida, porém, né? Durante o deslocamento, ela acabou morrendo, né? É, não resistiu, né? Porque a pancada, olha a altura que é aí, esse despenhadeiro aí, ó. É, mesmo o SAMU tendo chegado lá para atender, né? É, meu Deus do céu, não é fácil, não.